Vocês estão prontas, crianças? Sim! Fala, meu querido! O bicho é bom mesmo, hein? Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje, pessoal, o vídeo vai falar de um assunto sério aí Um assunto importante aí de manutenção e cuidados aí com a sua moto Mas antes de mais nada aí, você curte aí esse conteúdo aí de informação De viagens, encontros, velocidade Tem muito off-road também nos vídeos da XRE Se inscreva no canal, deixa o likezão aí pra estar sempre informado Vídeozão aí todo dia aí Trazendo o melhor pra você, beleza? Então, pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo Falar sobre um assunto importante que é a vulcanização, né? Dos pneus a moto Se é importante, se é seguro, se vale a pena Então Sabe que eu tô em vários grupos aí Tanto da XR eu ainda tô E agora da CB500 E num determinado grupo ali Um colega do Rio de Janeiro, se não me engano CB500, igual a minha Acabou passando aí de cima, cara Deu um parafuso grossíssimo Enorme, cara Vou botar as fotos aí na imagem Ah, sei E enterrou, né? Enterrou, daí Ah, botou no grupo lá O pessoal, ah, que azar Não sei o que, não sei o que E nisso um lá tocou no assunto Ah, mas será que dá pra vulcanizar? Aí o cara comentou Ah, por nada dá Por nada dá E nisso comentando com o pai ali Ele levantou uma bola importante ali Um assunto importante Que sobre, tipo, vulcanizar E não fazer um Um trabalho bem feito, né? Porque vulcanizar, pessoal, é Então, pessoal Ali a vulcanização, ela altera, né? A composição física do pneu Onde ele é esquentado Depois grudado, prensado, né? E depois resfriado E é onde ele fica, né? Ele se regenera aí Pra ser usado mais um pouco, né? Então é um processo mais barato Do que tu comprar um pneu Pneu zero Porém, né? O certo mesmo é tu comprar o pneu zero Tá ligado? Por daí, início O pai aí levantou uma bola ali Importante De um acidente famoso aí De uns anos aí Foi o acidente do cantor Cristiano Araújo, né? Que acabou Se acidentando por alguns fatores Entre eles aí Um jogo de roda aí Que era bem maior Que o original do carro E uma das rodas Acabou estourando ali Saindo fora pneu Saindo fora tudo ali Porque tava Tava com mais de dez Dez pontos de solda Tá ligado? É um bagulho Bem mal feito E onde Também com as condições ali O motorista dele Tava a 179 por hora também E ele e a namorada Tavam sem cinta Então ocasionou o acidente E a morte, né? Do cantor e da namorada Por uma questão Que, tipo, quiser economizar ali Ah, deixa assim mesmo Bota uma solda E já era, tá ligado? E início É a questão da vulcanização Então o pessoal também Tem que ficar atento Que não pode confundir A vulcanização com o macarrão, né? Não pode confundir Então O macarrão ali Serve, tipo, numa viagem Pra tu, tipo Reparar ali Na hora ali Mas Procurar uma oficina, né? Pra trocar o pneu Pra fazer o procedimento certo Até porque A vulcanização em si ali Mais ou menos Dura três horas Então Tem que especificar bem Pra Pros caras não fazer um serviço mal feito E poder gerar um acidente Então é Se recomenda fazer aí, cara É Apesar que dói no bolso Esses pneus de moto grandes São todos caríssimos Da CB500 já é caríssimo Tu pulo pra uma 07 Pra uma CB1000 Pra uma Hornet Então São pneus que Se for de uma marca boa, né? De procedência São caros mesmo Acontece Mas é melhor às vezes Tu gastar O dinheiro Do que perder a vida Segurança em primeiro lugar Ainda mais Nas motos Que a gente tem moto grande A gente não vai andar Toda a vida O tempo todo A 80 por hora 70 por hora Então a gente vai Uma hora ou outra Vai dar uma esticada Vai Vai querer uma performance Da moto Se ela tiver com pneu ruim Ou algum componente Importante Então tudo é aprendizado A gente tem que pegar Os erros Os erros Enfim, acidentes Ou tragédios Que acontecem aí Usar a nosso favor Se precavendo Então se a gente sabe Que No caso ali Do amigo ali Que foi um parafuso enorme Que faxou Atravessou o pneu Tá ligado? Ali o cara tem que trocar Pra segurança 100% Tem que trocar o pneu Não adianta Pra lá na frente Não passar um perrengue Ou o pneu Mastigar a câmera E furar lá no fim do mundo Ou até coisa pior Então Nesse caso aí É a segurança Em primeiro lugar Pra gente seguir sempre aí Nos bons ventos Sempre Muita saúde aí Pra tá Nos rolês aí E evoluindo cada vez mais Beleza pessoal? Então essa era a ideia De hoje aí Espero que vocês tenham gostado Era mais pra Pra explicar um pouco ali O que é a processo De vulcanização Se é certo Se é errado Se é seguro Se é caro Se é barato Então é um processo aí Que é mais barato Porém não é 100% seguro Então O ideal é trocar o Trocar o pneu Beleza pessoal? Então já Deixa o likezão Já Comenta aí O que você achou Já compartilha Pra geral Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra mais informações Beleza? Então vou ficando por aqui Ver se eu gosto Então vlog 093 Santa Catarina E vocês já sabem foundational E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto